Olá, tudo bem com vocês? A Gloriosa Paz do Senhor a todos, né? Nós sabemos que o nosso Deus é tão bom, tão misericordioso para conosco que Ele deu o Seu Filho em dinheiro para que todo aquele que Ele crie não pereça, mas tenha vida eterna, né? E as pessoas dizem assim, ah, Deus tá matando muita gente agora nesse convite porque Deus é o dono da vida e da morte, não se esqueça, o diabo não está matando ninguém porque ele não tem poder para matar ninguém, em nome de Jesus. Ele só nos incita a ir para o inferno, porque Ele promove, Ele nos oferece manjares, nos oferece pratos para que nos caiamos e pequemos, porque o pecado é o que pode nos levar para o inferno. Vamos ler Ezequiel capítulo 23, capítulo 18, versículo 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor, Deus, não desejo eu antes que Ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Esse é o desejo do Senhor, que você se converta a Ele. Que você possa andar nos caminhos, no centro da vontade dEle, fazer a vontade dEle e não fazer a sua. Ele quer ter você nos céus com Ele, glorificando, exaltando, vivendo a eternidade para com Ele. Isso vai depender de quem? De você. Não vai depender de ninguém, vai depender somente de você. Porque você tem o livre-arbítrio que foi concedido por Deus. Se você andar no centro da vontade dEle, você vai fazer a vontade dEle, você vai morar com Ele nos céus. Se o seu nome estiver no nível da vida, você deve orar, pedindo para Jesus Cristo, escrever seu nome no nível da vida. Agora, se você não estiver fazendo a vontade dEle, infelizmente, o seu futuro será junto com o diabo, no lago de fogo, junto com o inferno. 24, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as suas abominações, as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com o que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Entendem, a palavra de Deus está dizendo o seguinte, se você permanecer nessa prática, desse pecado, desse erro, dessa contumácia, desse pecado repetitivo, você vai morrer. De todos os atos de justiça que tiver praticado, não importa se você praticou muita justiça, você ajudou muitas pessoas, mas de repente você morreu em pecado, para onde você vai? Para o inferno, depois vai ser precipitado no lago de fogo. O Senhor não tem prazer na morte de ninguém, nem do perverso, nem do justo. Ele quer que todos se cheguem a Ele, se submetam a Ele, andem nos seus caminhos, e pratiquem as suas obras, não façam as obras de justiça, depois morram em pecado. Observe que você está fazendo a maneira que você está vivendo, e viva para o Senhor, se submeta ao Senhor, glorifique o Senhor, exalte o Senhor, porque só Ele é bom, só é misericórdia dura para sempre. Não viva conforme as suas vontades, seus prazeres. Antes deleite-se no Senhor, mergulhe na lei de Deus. Bem-aventurado homem que se não anda na roda dos pecadores, nem se aceita nos caminhos dos esclarecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Quer orar? Ore. Quer buscar a Deus? Busque. Quer fazer a vontade de Deus? Faça. Ele vai continuar sendo Deus, se você fizer isso, não vai? Vai. Ele vai te abençoar, se Ele te abençoar, Ele é Deus. Se Ele não abençoar, Ele é Deus. Se Ele te salvar, Ele é Deus. Se Ele não te salvar, Ele é Deus. Agora, se você o adorar, Ele vai te abençoar, Ele vai ser Deus da mesma forma. Haja, ocorra o que ocorrer, Ele continua sendo Deus. Portanto, o adora, o glorifique, o exalte, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele não tem nenhum prazer na morte do perverso. Pare de pecar, pare de errar. Busque fazer a vontade de Deus. Para a honra, a glória, a louvor, a adoração do nosso Deus, fique na paz do Senhor. E observem que o Senhor está falando para você. Pare de errar, ande no meu caminho. Para a honra, obedeça os meus mandamentos, as minhas normas, as minhas leis. Em nome de Jesus, você será bem-aventurado. Para a honra, a glória, a louvor, a adoração do nosso Deus, uma boa noite gloriosa para o Senhor. Tchau, tchau.